E o Vigitel de 2021, que foi publicado em 2022, o de 2022 nós não temos ainda, o de 2021 já coloca o Brasil com mais, se não me engano, 56% da população acima do peso e chegando próximo dos 30% da população em obesidade, né? O que é uma realidade que tende a evoluir, né? Porque lá nos Estados Unidos, onde a gente tem o país mais obeso do mundo, sem sombra de dúvidas, nós já temos o sobrepeso e a obesidade chegando na casa dos 75%. O que é mais agravante, a gente se acostuma com isso, a gente acha normal, né Henrique? Exatamente. Esse aqui é o grande lance, cara. O ser humano, a espécie humana é uma espécie extremamente resiliente, né? Nós conseguimos suportar muita coisa. Então, a gente se acostuma com coisa ruim, se acostuma com coisa boa também. Mas a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, com coisa ruim. Então, a obesidade e o sobrepeso passam a ser normal. E aí, o que é que acontece? Quando isso, quando essa questão da normalidade, ela se estabelece, André, começa a ter uma coisa interessante. A gente começa a tentar normalizar e, para poder ficar fácil para a gente de encarar, a gente começa a tentar normalizar esse problema. Está entendendo? E aí surgem os movimentos como a gente tem hoje, que é o movimento Body Positive, que é esse que está acontecendo agora, que é o movimento para você, querendo convencer as pessoas a dizer que a gente pode ser gordo sem nenhum tipo de consequência, tá? E aqui, pessoal, eu quero deixar bem clara uma coisa importante. Ninguém está falando aqui de gordofobia, tá certo? Gordofobia, na minha opinião, qualquer tipo de discriminação é absolutamente ridículo e sem sentido. Qualquer tipo de discriminação, quer seja por cor, por peso, por tamanho, por intelecto, por habilidades específicas, isso é absolutamente desprezível, tá certo? Mas a gente não pode esquecer que se tem uma coisa que nós devemos prezar é pela nossa saúde. Nós só temos um corpo, está em uso, não tem peça de substituição, então a gente precisa cuidar dele com o máximo de atenção possível. Infelizmente, não é isso que a gente tem observado, porque a gente está tentando criar mentalmente modelos para aceitar uma coisa que é inaceitável, que é você comer de forma equivocada e, consequentemente, não ter a saúde que poderia ter. Se ame e se aceite, mas dizer que é saudável, cara, aí já é uma outra história, uma outra conversa, né?